Olá, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Romero, sou professor de Geografia, estarei trabalhando com vocês hoje a aula Orientação no Espaço Geográfico. Para analisar a ideia de orientação, em geral, nós conhecemos bem o lugar onde moramos, sabemos como chegar à escola, a casa de um vizinho ou de um amigo. Ou seja, sabemos que direção devemos seguir para ir e voltar desses locais. Mas, pessoal, a pergunta, o que aconteceria se estivéssemos em uma cidade desconhecida ou num deserto ou num barco em alto mar? Como poderíamos nos localizar? Já fizeram essa pergunta? Nesses casos, gente, podemos nos orientar das seguintes maneiras, perguntando informações a alguém que conhece o lugar, utilizando instrumentos como bússola e GPS e observando o movimento e a posição dos astros celestes. Isso aí, principalmente, os antigos utilizavam bastante a ideia do Sol e a ideia das estrelas. Já já a gente mostra para vocês como que será feito e, de vez em quando, até hoje, se utiliza. Orientação pelos astros, a ideia do Sol. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia do Sol. Um dos primeiros referenciais de utilização, de orientação, utilizados pelo homem. Foi essa a ideia do Sol. Costuma-se dizer que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Pessoal, toma cuidado com isso. Isso é uma afirmação que, muitas vezes, não bate com a determinada época do ano. Existe um movimento de rotação da Terra, no qual esse movimento de rotação, ele modifica, muitas vezes, essa ideia da nascente e do poente. Essa ideia do Sol, pessoal, vai bater, tá? Com a ideia de que ele nasce a leste e se põe a oeste, vai bater em um período chamado de equinócio, tá? Lá em março, por volta do dia 21 de março e lá em setembro, lá por volta do dia 23, onde o dia vai ter o quê? 12 horas e à noite 12 horas. Por isso o termo equinócio é uma ideia de equilíbrio das horas, né? Se tivermos nessa época, beleza, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, dá para você fazer uma medição aí mais adequada. Agora, em épocas diferentes, onde vai aparecer solstício de verão, solstício de inverno. Por exemplo, solstício de inverno em São Paulo, o Sol vai nascer a sudeste, tá? Então, essas questões relacionadas ao nascimento do Sol, tá? Ao nascer do Sol, toma cuidado, principalmente em questões, quer que o autor, ele vai te pedir na questão. Se ele colocar a ideia de equinócio, bate certinho. O Sol nasce a leste e se põe a oeste. Fora do período de equinócio, pessoal, dificilmente você vai ter uma localização adequada de acordo com o Sol, tá ok? Essa imagem, ela é clássica. Essa imagem, ela aparece em muitos livros, gente, tá? Geralmente uma criança ou um rapaz, tá? Com os braços abertos, estendidos, onde na sua direita a nascente é o leste, na frente dele seria o norte, na esquerda dele seria o oeste e nas costas deles seria o sul. Repito, essa imagem, ela vai se encaixar, tá? Em período de equinócio. Em determinadas épocas do ano, dificilmente você vai ter uma localização adequada para mostrar essa ideia de norte, sul, leste e oeste, ok? Orientação pelas estrelas. Pessoal, pelas estrelas, a gente vai dividir o mundo pela linha do Equador em hemisfério norte e hemisfério sul. Se você estiver no hemisfério sul, a localização que os antigos faziam era pelo cruzeiro do sul. Pelo cruzeiro do sul, na sua frente não vai ser o norte, na sua frente vai ser o sul, porque você está no hemisfério sul, tá? Atrás de você seria o norte, a sua direita seria o oeste e a sua esquerda seria o leste. Então, vocês podem prestar atenção que é como se fosse uma rosa dos ventos, ao contrário, tá? Estou só mostrando para vocês porque existia esses métodos de localização, nós temos que saber dessas dessas ideias do passado, tá? E até hoje em alguns locais que não têm acesso à tecnologia, ainda pode ser utilizada. Se você estiver no hemisfério norte, a estrela polar vai ser a localização, tá? Os grandes navegadores europeus utilizavam bastante esse modelo, tá? Em épocas passadas, onde eles não dispõem de tecnologia. Então, aí sim, ele olhava para essa estrela, chamada de ursa maior, tá? E colocava ao norte, tá? De frente com ele, nas suas costas seria o sul, na sua direita seria a leste, na sua esquerda seria a oeste, ok? Temos os meios artificiais também. Meios artificiais, nós temos a utilização da bússola e a utilização do GPS, tá? A bússola, ela foi criada lá pelo século 12, pessoal, lá na China, tá? Depois ela começou a se espalhar para vários outros locais, teve grande ênfase na Europa com as chamadas grandes navegações, e aí surge Portugal com destaque, principalmente na cartografia, com a escola de sagres, tá? O que que é a bússola? A bússola tem uma agulha imantada, né? Por que que a agulha é imantada? Porque a Terra, gente, ela trabalha com a ideia bem magnética, tá? No centro da Terra, no núcleo da Terra, nós temos muito material, tá? Em estado sólido, estado líquido, com presença de ferro. Então, esse magnetismo provocado pelo núcleo da Terra, que se espalha por todo o planeta, tá? Promove sempre a busca ali da bússola imantada, tá? Pelo norte. Então, se você pegar uma bússola e colocar sobre a mão, a primeira parte você vai ver para onde está o norte, porque ele se localiza de acordo com esse magnetismo na Terra. A bússola é muito utilizada ainda pelo exército, ela é muito utilizada por locais que você esteja sem internet, internet, tá? Então, ela é bem útil ainda. Barcos, grandes navios, avião. Por mais que já tenha uma tecnologia maior, eles deixam sempre uma bússola lá em caso de necessidade, tá ok? Rosa dos Ventos. Pessoal, a Rosa dos Ventos é fundamental no nosso estudo de cartografia. Ela, por exemplo, vai ser um elemento, um dos elementos dos mapas. Nós temos que saber disso, tá? Isso vocês vão levar até o Enem, até o terceiro ano médio para fazer essas provas de Enem. Então, é muito importante saber das Rosas dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela tem pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pontos colaterais, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o sul e oeste, nós temos o sudoeste. Esses são os colaterais. Para que eles existem? Para te dar uma localização mais precisa, tá? Ainda tem os subcolaterais, que ficam entre o norte e nordeste, entre o leste e nordeste. Quer dizer, te dão mais especificadamente a localização adequada. Mas, grava, pessoal, pelo menos, basicamente, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vai ser fundamental para a gente entender qualquer tipo de mapa e qualquer tipo de localização. Utilizaremos também muito essa ideia, principalmente dos cardeais, em coordenadas geográficas, ok? GPS. GPS, pessoal, já é algo mais tecnológico, já é algo mais visível para os dias de hoje. Nós vemos GPS em qualquer local, tá? O WhatsApp, por exemplo, você, ao acessar, ah, eu preciso ir até o local, me manda o localizador. O localizador, ele vai te dar um GPS naquele momento, tá? Que você consegue chegar até o local através de um outro aplicativo. Ele busca o quê? Ele busca, através de satélites e de internet, tá? Te dá a localização real, tá? Bem precisa, ok? O que significa GPS? Global Position System, né? Por português, seria SIG, né? Sistema de Posicionamento Global, tá? É um aparelho sofisticado, como eu já tinha falado para vocês. Utiliza o sistema de coordenadas geográficas, tá? Onde tem uma composição de diversos satélites distribuídas em órbita. Então, satélites esses, pessoal, é muito importante falar que são satélites artificiais. Eles ficam em órbita ao redor do planeta Terra, porque o satélite natural da Terra é a Lua. Então, cuidado para não confundir o satélite natural com o satélite artificial, ok? Ele foi criado e é controlado, tá? Pelo sistema de defesa dos Estados Unidos, ok? Então, hoje é o mais comum para a gente. Você vai ver muito em Uber, você vai ver muito no celular. No momento que você precisa, você vai ter um GPS. Ok? Aqui é a imagem de GPS para vocês, tá? Os satélites lá fora, os aparelhozinhos. Num carro, quando você está viajando, você quer se localizar, né? E aí vamos praticar, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma atividadezinha para completar a ideia das rosas dos ventos na questão 1, tá? Eu falei para vocês agora, sempre os cardeais, norte, sul, leste e oeste. E os colaterais? Entre o oeste e o norte, nós temos quem? Noroeste, pessoal. Entre o oeste e o sul, nós temos quem? Sudoeste. Entre o sul e o leste, nós temos quem? Sudeste. E entre o norte e o leste, nós temos quem? O nordeste. E aí, galera? Seria a alternativa B. Noroeste, sudeste, sudoeste, sudeste e nordeste. Repetindo. Letra B. Noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste. Ok? Isso é interessante você também pegar um desenho, você faz lá a cruz, norte, sul, leste e oeste, cardeais e depois complementa com os colaterais. Isso é um treino que você nunca pode deixar de praticar. Geralmente a gente esquece no sexto ano, a gente vai ter de novo isso lá no primeiro ano médio, tá? Mas é importante nunca esquecer os cardeais e os colaterais. Questão 2. Existem diversas formas de orientação. Uma das mais conhecidas é aquela que considera os pontos cardeais, colaterais e o movimento aparente dos astros como o sol. Pessoal, o movimento aparente dos astros. É muito importante falar esse aparente. Por quê? Ah, o sol nasce a leste, se põe a oeste na época de equinócio. Pessoal, na verdade, a gente tem a ideia de que o sol se mexe. Na verdade é a terra, pessoal. A terra tem um movimento de rotação, não é o sol, tá? O sol está lá no centro do sistema solar, né? Fica fazendo aquelas órbitas, né? A ideia da gravidade, tá? Atrai os planetas ali, certo? Então são os planetas que fazem o movimento de rotação e translação. O sol não. Por isso o termo ali, aparente. Dando continuidade à questão. Considerando que a imagem a seguir foi retratada pela manhã em um dia de equinócio e que o braço direito do menino representa o lado do nascente, os números 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, quais direções na rosa dos ventos. Pessoal, equinócio, falei pra vocês que dá pra fazer aquela ideia de você abrir os braços de manhã, tá? Ao nascer do sol. Então, o lado direito, o número 1, seria o leste. O número 2, na frente do rapaz, seria o norte. O número 3, à esquerda do rapaz, seria o oeste. E o número 4, atrás do rapaz, seria o sul. A nossa letra aqui, pessoal, é a letra C, leste, norte, oeste e sul, respectivamente. E a questão 3. As histórias bíblicas contam que os hebreus vagaram por 40 anos pelo deserto até chegar à Palestina. Sobre esse episódio, veja a charge a seguir. E aí aparece a ideia de Moisés numa charge. Como uso esse Waze? O Waze é um aplicativo, pessoal, de GPS, tá? Que vai te dar uma localização adequada. E aí, a questão 3. A charge é um gênero textual que faz uso da ironia, bom humor, linguagem verbal e não verbal para relatar, denunciar ou criticar as situações do cotidiano de uma sociedade. Nesse caso, o humor da charge mostra que Moisés e seu povo estão perdidos no deserto porque não sabem utilizar. Ele estava lá com um quadradinho na mão, com um aplicativo chamado de Waze. Então, nossa letra é a C, GPS, que permite a navegação precisa na superfície por meio de satélites. Galera, trago uma dica de vídeo para vocês, tá? É uma animação, as gerações cardeais e os instrumentos de localização. Você vai encontrar esse vídeo no YouTube, ele é bem bacana de você entender. E aí, galera, para mais informações, tá? Acesse a plataforma Eduque. Por hoje é só. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho